A seguir, olha atrás de você. Em SOS Restaurante, você sabe de onde vem isso? Sujeira. Sujeira. Quando o sonho de um proprietário, isso é um sonho? Isso é mofo. Não é à toa que ninguém quer vir aqui. Vira o pesadelo do parceiro. A gente está no fim da linha em relação ao restaurante. Para mim, pessoalmente, eu estou no fim da linha disso aqui. Reconstruir esse restaurante... Essa é a vida real. E nós estamos nisso, até o pescoço. Pode não ser o suficiente para consertar o que está danificado. Deixei as coisas acontecerem. Mas não desista. Você não pode desistir. Eu estou fora. É hora de me afastar e ir atrás dos meus sonhos. O chefe Robert Irvine tem dois dias e dez mil dólares para fazer o impossível. SOS Restaurante Minha missão hoje é em Hagenston, Maryland, no Georgia Boy Café. Eu estou indo encontrar com os donos Montes d'Orsay e Chuck Hallman. Ser dono do meu restaurante é um sonho desde que eu tinha 14 anos. Todos os meus irmãos estavam brincando na rua e eu na cozinha. Minha mãe fazia bolos e eu queria lamber todas as tigelas. Depois de me formar no colégio, eu consegui emprego e esqueci do meu sonho. Depois de 18 anos e meio trabalhando para outra pessoa, achei que era finalmente a hora de ir atrás do meu sonho. Eu tive que usar o dinheiro da minha aposentadoria, esvaziei minha conta bancária, esturei todos os cartões de crédito, peguei dinheiro emprestado com a família, amigos. Eu diria que tem uma dívida de mais de 100 mil dólares. Eu entrei no Georgia Boy Café há 4 anos. Eu escolhi pedir demissão no meu emprego de analista do trabalho e vim trabalhar aqui tempo integral, porque o negócio iria caminhar melhor se eu estivesse aqui 100% do tempo. Nos dois primeiros anos, tudo correu muito bem. O dinheiro estava entrando, as pessoas vinham. A gente tinha funcionário que se importava com o negócio de verdade. Nós estávamos felizes, tínhamos dinheiro. Sabe, quando se tem dinheiro disponível, todo mundo aparece. E, de repente, as coisas mudaram drasticamente. E eu não consegui entender o porquê. Está todo mundo bem? A minha mãe e a mãe do Chuck trabalham no restaurante. E com o negócio começando a declinar, sabe, as mães tendem a ficar do lado dos filhos. E o estresse e a ansiedade que levamos para casa está piorando as coisas. É um ciclo infinito em que a briga de segunda-feira continua até quinta-feira. Se nada mudar, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu nunca nem pensei nisso. Estamos no fim da linha em relação ao restaurante. Para mim, pessoalmente, eu estou no fim da linha disso aqui. Independente disso aqui ter sucesso ou fracassar, o que será que vai acontecer na minha vida? Chuck e Montez enviaram um pedido de ajuda. Eu tenho dois dias e 10 mil dólares para salvá-los e ao restaurante. Quando eu entro, eu vejo um monte de galos. Esta estação de recepcionista parece que devia estar numa casa assombrada. É escuro, é velho. Temos uma geladeira vazia. Vazamento, carpete sujo, o cheiro é nojento. Um espaço bem ruim aqui. Ah, essa mancha aqui no banco. Olha isso. O salão é dividido com essas coisas sujas e empoeiradas. Tem um vazamento aqui. Eu estou ficando realmente arrepiado. Me faz pensar em um lugar esquecido, sem amor e sem cuidado. Como vai? Oi, tudo bem? Montez. Montez, prazer. Como vai? Eu sou o Chuck. Isso. Há quanto tempo tem esse restaurante? Oito anos. Oito anos? Quem está encarregado do restaurante? Nós dois. Vocês dois são responsáveis por isso. É. Estão fracassando porque não se importam. Eu me importo com o restaurante. Ok. Eu dedico meu tempo a esse lugar. É um sonho meu e eu acredito nele. Sei que faltam algumas coisas. Eu estou consciente. Isso é um sonho? Com certeza. Estão vendo isso? Olhem atrás de vocês. Vocês sabem o que é isso? Parece uma barata, né? É uma barata. É uma barata. Sabe de onde vem? Da sujeira. Da sujeira. E você tem um sonho, ou tinha um sonho que virou uma coisa bem diferente. Por que você comprou o negócio e quanto pagou por ele? Acho que mais de 100 mil dólares. 100 mil dólares. E o que você comprou? Um monte de estresse e tristeza. Eu posso acreditar. Quanto tiveram de receita no ano passado? Eu não sei dizer. Caras, isso é um negócio. Eu não cuido dos números. Ele cuida. Mas ele não sabe os números. Você nunca pergunta para ele? Não. É claro que eu pergunto. Falta de comunicação. Pergunta ou não? Pergunto, sim. Então, o que você responde quando ele te pergunta? Ah, que ele também pode olhar no sistema se quiser. Vocês se pagaram este ano? Não. Eu não tenho um pagamento desde que saí do meu emprego há oito anos. Oito anos atrás, vocês não são pagos. Como vivem? Das gorjetas. Gorjetas. Trabalho por gorjetas. Eu sou garçom. E quem gerencia o negócio? Eu tento fazer isso também. Vocês são parceiros na vida, assim como os negócios? Somos. E como esse negócio afeta o relacionamento de vocês? Negócios e relacionamentos? É interessante. Igual. De mãos dadas. Há quanto tempo estão juntos? Oito anos. Por que você está assim? Eu estou frustrado. Por que está frustrado? Frustrado com ele ou com o negócio? É, com ele, sim. Porque acho que ele não faz a parte dele. Está bem. E o que você sente? Eu sinto que faço mais do que a minha parte. É demais. Então, as coisas acabam passando. Como se sente agora? Eu vejo dor nos seus olhos. Porque as coisas não eram para ser assim. Eu sinto que deixei as coisas largadas. Era o meu sonho. Mas eu dei responsabilidades para ele, que eu devia ter assumido. Não é assim que parceiros fazem? Eles compartilham. Se você acha que o Montes não está fazendo o trabalho dele ou não está fazendo o suficiente, é por isso que você se sente assim. Você não olhou uma vez para o Chuck? Nenhuma vez. Isso é difícil? É. Por quê? Porque eu fui tão desprezado que eu acabei desistindo, sabe? Eu desisti totalmente. Vocês se amam? Com certeza. Você parece uma pessoa fria. Eu perdi minhas emoções por causa de toda a frustração com esse negócio. Eu posso consertar o restaurante? Com certeza. Isso é o mais importante para mim. Se isso for consertado, o restaurante também será. Vocês entendem? É verdade. É isso que eu quero. Eu quero que vocês organizem as pessoas e preparem o serviço, preparem a comida. E eu vou ver como tudo funciona. Com certeza. Estão dentro? Sim. Eu estou dentro. Ok. Vou dar cinco minutos e começamos o serviço. Tá, obrigado. Valeu, obrigado. Tá bom, obrigado. É claro que o Montes e o Chuck são parceiros na vida e nos negócios. O problema é que, sendo parceiros na vida, quando o negócio não dá certo, isso afeta a vida pessoal deles. Eu espero conseguir mudar o rumo deste restaurante e salvar o relacionamento deles, para que possam seguir em frente juntos. Depois do encontro com o Robert, a ficha caiu. De tudo o que eu estava pensando e sentindo, estava bem perto de fechar as portas. É difícil. É muito difícil. Eu espero que o Robert perceba que eu faço muito mais do que devia. Eu sou a cola que mantém isso aqui em pé. Olá, bem-vindos. Podem entrar. E para você? É muito escuro. É depressivo. Parece sujo. Não é muito agradável. É, estou sentada em um banco com algumas camadas de tecidos rasgados. É desconfortável. Não gosto de carpete em restaurante. Está muito sujo. Eu notei que está ruim. A iluminação não é boa. Tem um buraco na parede. Ele está colocando a mão no buraco. Isso não é nada bom. Mofo. Olha só isso. Ai, meu Deus. Isso é bactéria. O cheiro é horrível. Dá vontade de vomitar. Isso tudo aqui é poeira, poeira, poeira. E um par de sapatos. Isso é comida. Não é à toa que tem baratas. Você nem sabe quando foi a última vez que limpou. Seu trabalho é garantir que isso esteja limpo. Olha só isso. Não é à toa que as pessoas não entram. É sua responsabilidade. Olha isso. Isso é mofo. É mofo preto caindo dentro do gelo. Mofo mata pessoas. Isso é sério. Eu sei que vocês vieram aqui para comer, mas eu não estou à vontade com as pessoas comendo aqui por causa do que eu vi. Eu vou fechar o restaurante. O restaurante é um negócio sério e temos questões de saúde aqui. E eu vou te dizer isso. Se não resolvermos, alguém vai ficar doente. Eu estou no Georgia Boy Café e estou enojado com a sujeira. Estou arrepiado. Especialmente na cozinha. Então, eu fechei o restaurante. Essa cozinha precisa ser limpa. Eu devia poder comer direto desse chão. O Robert fechou o nosso restaurante por conta de problemas que eu e o Chuck não cuidamos. Isso é muito vergonhoso. Eu sou envergonhado e não tem desculpas. Admito minha responsabilidade. Antes de mais nada, eu estou enojado com este lugar. Mas eu preciso saber que tipo de comida eles servem e como eles cozinham. Eu pedi para o Chuck fazer os três itens mais vendidos, para pelo menos eu olhar. Eu não vou experimentar, porque eu acabei de ver a cozinha. Qual é o seu prato mais famoso? Frango frito. É. Parece suculento. A receita é sua? É. A gente faz o empanado. A gente não frita nada com antecedência. Quando faz o pedido, leva 25 minutos para receber o frango. Se você faz os clientes esperarem 20 e 30 minutos, você não consegue liberar as mesas e sentar mais gente. Então está perdendo dinheiro. O linguião de feijão. Vende muito? Vende. Vende. E isso aqui, o que é isso? Gambo de frango e linguiça. Está seco para ser gambo. Gambo precisa ter líquido. Tá bom. Costeletas. Basicamente cozidas em cima do fogão. A gente ferve elas. Vocês fervem elas? Nossa! Por que fervem costeletas? Por que aprenderam assim? É assim que a gente gosta. O que acontece quando ferve alguma coisa? Você tira o sabor. Exatamente. Ferve e tira tudo. Você tem um forno? Tenho. Temos. Por que não faz as costeletas no forno? É que... Eu estou sentindo que você gosta. Sim, é assim que vai ser. Adivinha só. Agora o seu jeito de fazer as coisas não está dando dinheiro. Este é o estilo de comida que você quer, não é? É. Estilo solista caseiro. Costeletas sempre são boas, mas vagem enlatada. Você gosta? Eu não como vagem. Você não come vagem? Come. Não, eu não como vagem enlatada. E por que vendem? Ah, ele que é o cozinheiro. A culpa é sua por servirem isso. Eu tentei. A gente fazia vagens prechas. Os clientes não gostaram. Você disse que isso é culpa dele, né? Parece comida de bebê. Vocês são parceiros na vida e nos negócios. O que isso significa? Precisamos nos comunicar e concordar e fazer as coisas darem certo. Bom, quando foi a última vez que fizeram isso? Eu não consigo lembrar. Deixa eu te perguntar, por que estão juntos? É mais fácil ficar junto do que ir embora. Eu estou com ele porque eu o amo. Mas ele não está focado. Por que você fica com o Chuck? Eu amo o Chuck. Eu não quero me separar dele. Mas o desrespeito que existe entre a gente não é nem um pouco saudável. Estão no momento decisivo do relacionamento? Para mim, estamos. Eu não sou de desistir. Quando eu acredito numa coisa, eu vou em frente. Se não querem ficar juntos como parceiros, é melhor vocês venderem o restaurante. É isso que vocês querem? Não, não é isso. Mas não desista. Não pode desistir. A comunicação de vocês agora está péssima. Isso não está dando certo para vocês. Além disso, é o futuro de vocês dois. Me façam um favor. Pensem nesta conversa e voltaremos a isso mais tarde, tá bom? Com certeza. Há muita raiva agora. Comecem a limpar a cozinha. A cozinha estava tão nojenta hoje de manhã que eu não vou deixar ninguém cozinhar até que ela seja limpa. Bom trabalho. Continue. Oi, caramba. Oi. Onde eu estou? Georgia Boy Café. A entrada é horrível. O carpete é o mais nojento que eu já vi na vida. Eu não gosto dessa parede porque ela esconde tudo. Eu quero um campo de visão limpa. Tá bem. O teto está caindo por todo lado. As cores são sem graça. E o salão está sendo separado por essas duas coisas penduradas. Elas só fazem juntar poeira. Espera, por que tem um tema sulista? O que é isso? Não tem tema. Ok. As mesas e cadeiras não estão ruins. Os bancos estão rasgados. O tecido está velho e totalmente manchado também, né? Eu não gosto dos espelhos. Eles queriam fazer o espaço parecer maior, mas não deu certo. Precisa ser o oposto do que era agora. Parece uma pista de boliche. Eu odeio a separação. Precisamos juntar as duas áreas com energia e cor. Para esvaziar isso, precisamos começar. Traga o tom para cá e vamos nessa. Ok. Estamos aqui para criar um lindo restaurante que seja bem sucedido. Vamos nessa. Peguem e levem para fora. Letras e cadeiras lá para fora, por favor. O mais rápido possível. Vamos lá. Quantos galos tem aqui? Eu vou contar. Quatro, cinco, tem seis. Eu acho que vou me candidatar a este emprego. Esse lugar está cheio de coisas misturadas. Precisa ficar moderno. Não está moderno agora. Todo mundo para fora do prédio. Vamos. Tom, você sabe que eu odeio quando você pega minha marreta, né? Vai dar trabalho. Eu não gosto disso. Nem isso. Nem isso. Nem isso. Opa, uma mulher faz isso. Vai em frente. Vai lá. Isso é pesado. Manda ver. Ah! Uhul! Está feliz agora? Estou. Já parece melhor. SOS Restaurante. Isso aqui tem que sair. Se o piso todo estiver assim, vai estar desnivelado. Isso não será divertido. Tom, querido, vem até aqui. Toda essa cerâmica precisa sair. É por isso que o chão está desnivelado. É um trabalho grande. O Robert me deu um trabalho enorme com as paredes, que vai demorar a noite toda. Vamos lá, minha gente. Nós destruímos este lugar fisicamente, mas eu preciso lidar com os problemas emocionais. Como estão? Oi, como vai? Eu pedi para a mãe do Montez, Charlotte, e a mãe do Chuck, May Lee, e o funcionário T1, para me encontrarem e falarem o que está acontecendo no restaurante. Por que isso aqui está fracassando? Gerenciamento ruim. Gerenciamento ruim. Tá bom. Temos dois proprietários. Quem é o mais problemático aqui no restaurante? Sejam honestos. Não acho que seja o Chucky, porque ele faz de tudo aqui. Charlotte, o Chucky é o mais problemático? Eu acho. Eu não quero dizer que é o Montez, porque ele... Você não queria falar nada antes agora de estar falando porque ela falou do Chucky? É, mas a questão... Eu falei que é o Montez. Está bem. Eu amo o Montez, mas ele não limpa as bagunças dele e eu não vou mais fazer isso. Charlotte. O Chucky faz tudo do jeito dele. Não está pronto para mudar. É hora de mudar, senão está dando certo e precisa fazer diferente. Qual dos dois é o mais problemático aqui no restaurante? São os dois. Se um não está fazendo o que precisa, o outro também não está. O que acontece quando você está aqui? As coisas são limpas? Não muito. Eu sei disso, mas de quem é a culpa? A culpa é dos dois. Isso devia ser um trabalho em equipe. Não tem comunicação entre eles, a menos que eles estejam gritando. Já conversaram com eles? Especificamente enquanto mais? Eu parei uma discussão uma noite. Duas pessoas estavam aqui, escutei eles e fui lá e mandei pararem. Se o relacionamento acabar, o que vai sofrer? O negócio. O negócio. E como vamos mudar essa dinâmica? Eu falei para eles que se contratasse um gerente, não iam passar tanto tempo no restaurante. Assim, eles teriam mais tempo para passar juntos e trabalhar na relação deles do jeito que tem que ser. Não tem ninguém supervisionando aqui. Quando os garçons querem ir embora, eles vão e eu acabo tendo que limpar tudo por eles. Se esse fosse o meu restaurante, esses preguiçosos não estariam aqui. Eu ia mudar. Ia achar alguém que trabalhasse e mantivesse o lugar limpo. Sabe, como eu disse, vocês precisam dar um jeito nessa merda toda. É a primeira vez que vejo raiva aqui e eu gostei. Na minha casa, você pode comer direto do chão. Não estou me gabando. Pode comer do chão. E você ensinou o Chucky a fazer isso, né? É claro que eu sabia. O Chucky aprendeu a cozinhar e a limpar. E o Montez também? É. Eu mimei o Montez, Robert. Mas ele devia saber como limpar as coisas. Bom, agradeço pela honestidade. Agora quero juntar os dois enquanto um casal. Por favor, faça isso. E colocar o restaurante no eixo. Obrigado. Obrigado. Todo mundo tem culpa aqui. Eu sei que eles se gostam, de verdade. Mas tem sido difícil. É doloroso ver os dois lutando e batendo a cabeça. Eu quero que esse negócio cresça e floresça. Tem sido um dia louco. Nós esvaziamos o restaurante. Ainda não falei com a Cheryl e o Tom sobre a aparência do restaurante. Mas estou indo fazer isso agora. No que estamos pensando? Queremos fazer alguma coisa bem clean e ultramoderno. Precisa ficar demais. Então, eu acho que as paredes vão ter um efeito 3D, uma parede enorme, retro e iluminada no salão de jantar. Prioridade, Tom. Esse piso vai ser o meu projeto da noite. Depois eu vou tentar fazer esses bancos. E tem que resolver a iluminação e fazer todo o preparo. Façam o melhor possível. Tá legal. Temos muito trabalho e eu vejo vocês depois. Obrigado. Minha ideia para o Georgia Boy é fazer algo muito moderno e bem enérgico. Vamos estofar os bancos com esse tecido azul incrível. E eu tenho essas luminárias pendentes. Vai dar um toque extra. Vai ser um solista bastante chique. E não um caipira. Enquanto a equipe começa a trabalhar para reconstruir o restaurante, eu criei um exercício que pode dar uma luz aos problemas do relacionamento do Montez e do Chuck. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder usando dois pedaços de papel. Um com o nome do Montez e outro com o nome do Chuck. Primeira pergunta. Quem mais se esforça nesse restaurante? Chuck, por que acha que é você? Eu fico aqui seis dias na semana, me certificando de que tudo seja feito. Montez? Olha, eu estou disponível para qualquer coisa e eu posso fazer o que for preciso. Tá. Quem é o mais dedicado a esse restaurante? Eu estou disposto a aprender todos os aspectos do negócio. Chuck? Porque eu passo mais tempo aqui. Ambos acham que sabem o que é melhor para o restaurante. Quem poderia gerenciar esse lugar com um sucesso sem a outra pessoa? E nenhum dos dois aprecia o que o outro faz pelo negócio. Eu estou disposto a trabalhar quantas horas forem necessárias. Eu estou disposto a me afastar e colocar as pessoas certas para gerenciar nosso negócio. Se eu não fizer os dois reconhecerem o esforço do outro, este restaurante e este relacionamento não vai sobreviver. Está bem. É isso que eu quero que façam. Dever de casa. Quero que vocês me digam amanhã de manhã cinco coisas que vocês gostariam que o outro fizesse pelo relacionamento. Entenderam? Alguma pergunta? Não. Ok, obrigado. Vejo vocês depois. Eu sinto que o dever de casa que o Robert passou vai resolver eu acabar com isso. Com o negócio e o relacionamento. Eu acredito de verdade que a nossa vida pessoal afeta o negócio porque quando estamos nos estressando não conseguimos falar sobre o restaurante. Com tudo ruim, sem clientes, sem renda. Por isso que o relacionamento está do jeito que está. Se a gente não conseguir consertar o relacionamento, o negócio para mim é isso. É hora de me afastar e ir atrás dos meus sonhos. É o final do primeiro dia no Georgia Boy Café. Quando comecei hoje de manhã, o salão de jantar estava um desastre. A cozinha não era segura e eu fechei o restaurante. Temos muito trabalho a fazer hoje, mas não tanto quanto o Chuck e o Montez precisam fazer para salvar o relacionamento deles. SOS Restaurante Este é um dia decisivo para o Chucky, para o Montez e para o Georgia Boy Café. Ontem estava tudo uma bagunça no restaurante deles. E eu não sei o que me deixou mais deprimido. O estado da cozinha. Isso é bactéria. Sabe o que é isso? É uma barata. Ou a situação do relacionamento deles. Se nada mudar desse jeito, eu não sei o que eu vou fazer. Olha, para mim, eu estou no fim da linha aqui. Salvar o restaurante nas próximas 12 horas pode ser impossível. Mas eu vou fazer de tudo para o futuro deles ser possível. Bom dia, pessoal. Oi, Robert. Como é que você está? Ainda precisa pintar muita coisa, né? Ainda tem muita coisa a ser feita. Não só a pintura. Temos fios saindo do teto. Muita coisa tem que ser feita. A equipe trabalhou durante a noite inteira para nivelar e instalar o novo piso. Muito tempo foi gasto e temos projetos para terminar. O piso está pronto? Pronto. Finalmente está pronto. E o que está acontecendo aqui? Nós cortamos e fizemos tudo sob medida. O banco está incorporado à parede. Agora isso tem um propósito. Tiraram os espelhos, três deles, e vão colocar o quê? Nós colocamos painéis. Na verdade, colocamos estas telas, mas é provisório. Isso vai na frente daquela parede. Quantos mais tem que fazer? Cinco. Eis o que vamos fazer. Tom, se concentra na iluminação. Comece a delegar as cadeiras, as mesas, cortinas, o que precisamos. Gostei disso. Precisamos ir mais rápido. Tem muita coisa acontecendo lá dentro. Eu vou encontrar com Montez e Chuck e ver o que eles fizeram. Eu pedi que vocês fizessem o dever de casa ontem. Sim. Tá bom. Montez, diga ao Chuck cinco coisas que você quer que ele faça nesse relacionamento. Tá bem. Você sabe como eu me sinto. Eu só consegui pensar em duas coisas. Nossa. É isso, eu amo, eu amo muito quem você é. Eu amo a paixão que você tem, a paixão que eu vi você recuperar ontem. E eu quero dizer duas coisas. Primeiro, para de esconder tudo. Quando uma coisa te incomodar, fale sobre isso. A outra coisa é, vamos voltar até a noite do encontro. Vamos definir uma noite para fazermos alguma coisa juntos. Eu só consegui pensar nessas duas coisas. Mais nada. Se você mudar demais, não vai ser a pessoa por quem eu me apaixonei. Palavras fortes. Sabe que ele te ama, não sabe? Ah, sei. Eu nunca duvidei disso. Chuck, cinco coisas. Se tiver as cinco, é claro. Infelizmente, eu tenho uma lista. Está bem. A primeira coisa que eu quero dizer é que você costumava ser carinhoso. E não é mais. Isso me fazia sorrir por dentro e sorrir por fora também. É difícil saber o que você está sentindo. Você gosta de carinho, mas não diz a ele que não está recebendo carinho. Precisa fazer mais. É, com certeza. Com certeza. É isso. Acho que o maior de tudo é a organização. Ele tira os sapatos na porta da cozinha e deixa lá. Fica lá. É isso. Ele é um desleixado. É a melhor forma de escrever. É o jeito que eu tenho de te irritar. Eu sei. Você sabe disso. Eu já disse que você faz isso de propósito. Com certeza. Você faz essas coisas para poder me provocar. Pare de irritar ele e pare de deixar ele te irritar. O que eu vi aqui é um reflexo de como vocês vivem em casa. Não você, mas você. Com toda certeza. Próximo. Quero poder me comunicar sem discutir. Toda vez que eu tento falar, você fica na defensiva. Você pode falar o que quiser para mim, mas tem que escolher bem a hora certa para falar sobre os nossos problemas. Vocês não podem discutir na frente dos clientes ou da equipe. Não podem. Próximo. É, basicamente é isso. De ontem para hoje, o que está diferente no relacionamento de vocês? Estamos indo na direção certa. Vocês sentem amor, sentem respeito, sentem o que é isso? Com certeza. Eu me sinto ótimo. Eu vi a paixão voltar para esse homem. Esse é o homem pelo qual eu me apaixonei. Você acha que salvar o relacionamento vai ajudar a salvar o restaurante? Porque o Montez acha. Eu pensei isso o tempo todo. Eu sabia que esse era o problema. Como diz o ditado, como é que você pode amar alguém se você não se ama? Os meus sentimentos estão começando a aflorar, sabe? Eu consigo sentir que estão voltando. E é assim que se gerencia um negócio. Vocês juntos gerenciando o restaurante. O que tem a dizer um para o outro? Eu te amo, cara. Eu te amo. Então demonstre isso. Eu estou pronto para isso, cara. Com certeza. Eu estou muito pronto. Eu amo os dois. Escutem, podem fazer isso. Vocês podem fazer isso, tá bom? De verdade. Esse é o momento de mudança para o futuro. E eu estou animado. Ótimo trabalho. Obrigado, pessoal. Essa é a primeira vez que eu e o Chuck falamos sem gritar um com o outro. Sem estar com raiva. Já faz tempo que a gente não tem essa conversa. A gente pôde voltar a rir, entende? A sorrir e falar um com o outro. Agora nós entendemos melhor o que está acontecendo com o outro. E ter uma terceira pessoa junto foi ótimo, sabe? Eu não sabia que o Robert era um conselheiro tão bom. Eu me sinto bem com as mudanças no relacionamento do Montez e do Chuck. Mas não estou feliz com o progresso que estamos fazendo no restaurante. Eis a situação. São 14h50 e estamos atrasados. Estamos pintando. Temos que colocar outra parede divisória e todos os painéis de trás, que vai levar umas duas horas. Sem falar os detalhes que estamos tentando fazer. Ainda não terminamos o cardápio e ainda precisamos preparar a comida. Eu quero ter o restaurante de volta em uma hora, porque senão eu não vou poder limpar e abrir. Cada hora que eu me atraso são mil dólares que a família perde. Então, eu vou começar a agitar tudo em 40 minutos. E você vai ver as coisas ficando prontas rapidinho. Agora é hora da trilha impossível. Qual é o dia mais popular para comer fora nos Estados Unidos? Letra A, sexta-feira? Letra B, sábado? Ou C, domingo? Qual é o dia mais popular para comer fora nos Estados Unidos? A resposta é a letra B, sábado. SOS Restaurante Agora temos uma cozinha linda e limpa. Não estava assim antes. Oi, pessoal. Eu vou falar com o Montez e o Chuck sobre as coisas que eu descobri ontem e que vão ajudá-los a entender o negócio e como mudar as coisas. Eu parei o serviço porque a cozinha estava nojenta, a comida não era segura. Como eu não pude ver o serviço, eu fui pesquisar na internet e imprimi o que eu achei interessante. O frango frito foi o melhor que eu já comi, mas demorou tanto que eu não penso em voltar. Não vá lá se estiver com pressa. Bem direto, né? Se a gerência se preocupasse em servir a comida bem rápido e mudar a decoração, este lugar seria famoso em Hangston. Eita! Eu vou mostrar dois pratos que vão ajudar vocês a servir comida mais rápido e uns dois pratos para o cardápio. Tá bem. Vamos para a cozinha. Vamos brincar com o frango. O Chuck vai fazer da maneira como ele sempre faz. Basicamente, eu começo o meu processo com o frango cru e coloco na minha farinha secreta. Eu cubro bem e frito por 20 a 25 minutos. Ao mesmo tempo, eu vou modificar a receita dele. Eu tenho um frango já cozido, ok? Forno a 75 graus, cozinhando por uma hora e meia. Depois, eu resfrio, abaixo de 4 graus, na geladeira. Eu vou te mostrar que podemos servir este mesmo frango em 4 minutos, ao invés de 20 a 25. Enquanto você faz isso, eu vou fazer três pratos até o seu frango cozinhar. Uau! Está pronto para isso? Estou. Uau! Uau! Eu vou mergulhar no ovo. Você não usa. Eu vou usar a mesma farinha. Tá bom, podemos fritar. Colocamos o frango ao mesmo tempo. Vamos ligar o timer. Timer ligado. Ok. Então, eu vou fazer um tempurá de lagostim com uma salada de milho sulista. Lagostim na farinha temperada, na massa de tempurá. Certo, olhe. Eu tenho milho assado, cebolinha, sal, pimenta, suco de limão siciliano e um pouco de maionese. Misturo tudo. Pego o frango. Tá legal. Tá preocupado com o seu frango? Quanto tempo falta? Faltam 17 minutos. 17 minutos. Olha isso. Tempero. Por que temperamos quando sai da fritadeira? Para aderir. Isso. Sal e pimenta vão aderir. É uma coisa simples. Eu vou colocar isso aqui em um segundo. Eu vou checar o frango. Ah, as asas de uma pomba. Quanto tempo temos? 16 minutos. Coloquei no mesmo tempo que você. 20 minutos menos 4 é igual a 16. Boa matemática. Eu sou inglês, mas não sou burro. Ok. Eu vou tirar o frango. Você serve o frango frito com acompanhamentos. Eu vou te mostrar um acompanhamento. É um prato clássico na Inglaterra. É chamado de bubble and shriek. Mas neste caso, você vai usar purê de batatas, cebolas e couve cozida e espremida. Para não ter líquido. Eu vou picar e fazer bolinhos de batata. Vamos reservar. Ok. Eu quero que prove esse frango. Pegue um pedaço. O que você quiser. Mandem ver. Comam. Tá bom. Tá suculento? Suculento. Ok. Ótimo. Podem comer. Podem comer. Tempurá de lagostim. Como é isso? Você pode comer com milho. Experimente. O que vocês acham? Olha esse sorriso. Você adora frango frito, né? Então, acha que o frango tá bom? Tá. Tá muito bom. Quatro minutos. Ainda estamos esperando o seu? Caramba. Ainda faltam. Faltam doze minutos. Faltam doze minutos. A batata é a base para qualquer coisa que queira fazer. Experimenta. Me fez que nem dançar também. Então, muito bom. Delicioso. Bom, eu acabei. E ainda tenho nove minutos. Vocês estão me entendendo? Com certeza. Eu estaria indo embora do seu restaurante porque eu não vou esperar por frango frito. Não importa o quanto seja bom. E é isso que eu vou fazer. Eu quero que você faça umas levas de frango e vamos fazer uma pequena viagem. Enquanto o Chuck fica e se prepara para jantar, eu e o Montez vamos para o parque do outro lado da rua. Tá bom, venham aqui, venham aqui. Para ver se o novo frango vai ser aprovado pelas pessoas. Montez é o dono do Georgia Boy Café junto com o parceiro dele, Chuck. Quem já foi lá? Demora demais para sair o frango, não é? Mas eu provei para o Chuck e para o Montez que o frango pode ser feito em quatro minutos e meio. Eu tenho que correr porque estou quatro horas atrasado. Faça isso e te vejo depois. Bora provar esse frango, gente. Acho que é o melhor frango que eu já comi na minha vida. A pele está crocante, o frango está bem suculento, está muito, muito bom. Por favor, venham ver a gente. Vocês vão adorar. Obrigada. Imagina. Acabou. Eis onde estamos. São 16 horas. Estamos pintando portas, as paredes. Na parede de trás temos cinco painéis que precisamos pendurar. Precisamos limpar, montar as mesas. Essa é a vida real e nós estamos nisso até o pescoço. Os painéis dessa parede estavam péssimos. Nós criamos esse efeito listrado. É customizado, é bem legal. Olha só, não preciso falar nada, né? Vamos tirar o papel. Ok, pega desse lado. Eu pego desse. Este é o grande projeto. A parede está pronta, a iluminação está pronta. Vamos colocar os painéis. São seis. Vamos montar, colocar no lugar e acabou. Eu preciso do restaurante de volta. Tom, acelera o mais rápido que puder. Eu preciso disso de volta às seis. Vamos pegar as mesas e cadeiras. Vamos! Vamos! Vamos, pessoal. Faltam poucos minutos. Essa é uma das transformações mais dramáticas que nós já fizemos. Chucky e Montez vão se surpreender quando virem o novo Georgia Boy Café. Os últimos seis meses foram um pesadelo para mim. Eu estava a ponto de largar tudo e ir embora. Tinha dias que eu não queria sair da cama. Sabe, era uma luta levantar, sair e vir trabalhar. A possibilidade de deixar o Montez, de perder a minha casa, sabe? Tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Muita coisa legal surgiu para a gente nesses últimos dois dias. Nós temos muito trabalho a fazer e eu espero voltar ao começo, sabe? Há oito anos na nossa vida pessoal. Eu nunca sonhei que num prazo de dois dias um estranho entraria aqui e mudaria minha vida. Viraria o meu mundo de ponta cabeça. Eu não sei o que esperar. Como estamos, pessoal? Eu estou muito feliz. Hoje, oito anos de puro inferno foram apagados. Estão prontos para ver o que tem ali atrás? Muito pronto. Ok, eu vou levar vocês. Mantenham os olhos fechados. Estão fechados. Estão prontos para ver o novo restaurante? O novo Georgia Boy Café? Sim. Abram os olhos. Ah, meu Deus. Olha isso. Eu não posso acreditar. Nossa. O G em luzes. Nossa, que legal. Isso está incrível. Incrível. Totalmente incrível, gente. Nossa. Como é que... Como é que você fez tudo isso? Eu estou extasiado. Completamente extasiado. Não está nem mais parecendo o mesmo lugar. Não parece o mesmo. Tinha aquela parede nojenta que não servia para nada. É. E agora vocês têm um espaço funcional. Aqui temos duas lindas áreas privadas. Eu estou muito animado. Parece que o céu é o limite. Isso é só... É tudo o que eu já sonhei para mim. É demais. Mas eu estou... Eu estou muito feliz. Agora temos um restaurante em que as pessoas vão querer vir e curtir. E vamos nos sentir bem com ele. Ai, meu Deus. Podem entrar, mães. Vamos falar com as mães de vocês que vão. Eu amei isso. Está incrível, né, mãe? Pois não. Não parece mais com o Georgia Boy. Nossa. E aí, mãe? Oi, meu Deus. Olha só isso. É lindo. Parece até uma revista. Ai, meu Deus. Está do caralho. Olha só. Não tem como não amar ela. Robert, muito obrigada. Eu não consigo parar de olhar. Cheryl, Tom, venham aqui. Obrigada. Obrigada. Foi incrível. Foi incrível. Muito obrigada. Olha, muito obrigado. Eu mesmo. Adorei. Você mudou tudo aqui. Charlotte, o que está sentindo? Abobalhada, animada, feliz. Todas as palavras boas que você puder imaginar. Obrigada. Obrigada. De nada. Foi um prazer. Nós vamos conseguir, querida. Vamos conseguir. A gente vai conseguir. Temos muito trabalho e dinheiro a fazer. Por que não deixam as pessoas entrarem? Olá, pessoal. Oi, pessoal. Entra e aproveita. Obrigada. Vamos entrar, vamos. Obrigada por virem. Muito obrigada. Essa aqui é a mesa 6. Obrigada. Oi, querida. Uau. Eu amei. Eles se livraram do carpete. Estão com um piso lindo. Eu adorei as cores. Está mais alegre, mais clean. Está muito bonito. Gostei da iluminação e dos painéis. As cores. Tudo está ótimo. Você se sente bem aqui. É convidativo, colorido, agradável e o serviço é fantástico. Olá, boa noite. Bem-vindos ao Georgia Boy. Muito bom ver todo mundo. Chá gelado? Tá. Tem três anos que eu não vejo esse lugar tão cheio. É incrível. Estou feliz por eles. Estou feliz, 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 feliz. Eu espero que vocês tenham gostado da decoração. Aproveitem, tá? Você também vai querer o frango com waffles? Sim. Certo. Camarão com polenta. Frango com waffles. O frango está fazendo um baita sucesso. E eu estou amando isso. Está se divertindo? Sim, chefe. Está bom? Ótimo. As pessoas estão adorando a comida. Eu pedi o temporaco como entrada. E está muito, muito bom. Ele está macio, ele tem um sabor sutil. E eu gostei muito do milho que veio junto. Está bom. Está muito bom. Eu pedi as costeletas. Elas estão muito suculentas. Saindo do osso. Muito saboroso. Delícia. Eu pedi o frango da Meme. Está muito bom. Suculento, macio. Os sabores explodem na boca. Eu pedi o bagre. O molho, a polenta, está tudo bom. Acho que é o bagre mais suculento que eu já comi. Eu pedi o filé mignon mal passado. E o bolinho de batata e couve que veio junto é maravilhoso. Oi, como é que você está? Eu estava te procurando. Eu não sabia que você estava aqui. Claro que eu vim. Essa aqui é a minha esposa. Eu estou aqui completamente embasbacado. Vendo uma comida linda sendo servida. Casa cheia. Isso me deu um novo sopro de vida. Eu e o Chuck vamos fazer tudo dar certo aqui e em casa também. Está muito lindo, gente. Hoje, os dois parecem felizes, sorridentes, então eles vão ficar bem. Esse é um novo começo. Acho que o Chuck e o Montez vão resolver a relação deles e vão dar certo. Felicidade. Nessas missões, cada vez mais parece que estou salvando restaurantes e relacionamentos. Algumas vezes, achei que não daria para salvar este. Felizmente, eles estão juntos. Com um sorriso no rosto, comida deliciosa saindo de uma cozinha limpa. E aí Abertura